Vamos ao Rio Grande do Sul agora. Quem tem informações para a gente aqui no Alta Frequência é o Vicente Medeiros. Fala, Vicente. Depois de ser condenada pela Justiça a apresentar medidas para garantir o cumprimento do distanciamento social nas ruas, a Prefeitura de Gramado anunciou a implantação de um sistema que identifica aglomerações. Os equipamentos funcionam como rádios conectados à internet que têm a capacidade de monitorar o número de pessoas em determinados ambientes. Caso o índice seja mais alto do que o permitido, as autoridades de saúde recebem um alerta pelo celular para que possam alertar as equipes da vigilância sanitária. A novidade vai começar a funcionar já nos próximos dias na Rua Coberta, onde foram feitos registros mais graves de aglomerações durante a alta temporada turística de inverno. A via também vai receber grátis para limitar o acesso de pessoas. A Prefeitura de Gramado afirma que desde o início da pandemia tem realizado orientações e fiscalizações em todo o município, incluindo nas áreas urbana e rural. Mais de 3 mil abordagens foram realizadas pelos monitores sanitários, além de serem implementados cinco processos sanitários com interdição de estabelecimentos e o registro de duas ocorrências policiais por agressões recebidas pelos fiscais de parte de comerciantes. Aqui em Porto Alegre o tempo é nublado, venta bastante e a temperatura em 15 graus.